Música Oi, oi, picas, tudo bem com vocês aqui? Eita, pera, pera, como é assim que você começa esse vídeo? Não? Não, é assim, ó Oi, oi, galera, eu sou a P.G.Games E eu sou a P.G.Games E hoje, pessoal, estamos trazendo nosso primeiro episódio do novo canal Irmãos Gamers E esse daqui vai ser o Mundo Gamer Então já vai se inscrevendo e deixando seu like Então, bora lá pro vídeo! Uhul! Eu morri Então vamos começar Ó, vamos dividir as coisas do bolo bônus Você vai ficar com... Eita, só tem picareta aqui dentro Uma tesoura Eu vou pegar uma cela, uma corda, um peixe Uma maçã Você viu que tem tudo duplicado? Vi Uma batata Não vamos comer as batatas, tá bom? Vamos esperar pra plantar Aonde? Licença Licença Se afasta, se afasta Se afasta Calma que caiu o negócio Caiu Batata caiu Deixa que as batatas ficam comigo Pronto Eu peguei a batata Mas eu tô com as duas batatas aqui comigo Ela dropou de volta Tá bom Olha aqui pra mim Oi Oi Vai aqui Tô com o mapa na mão Aham, tá bom Ó, o meu mapa já tá aqui, ó Então, eu sei onde tem uma vila Vai com o mapa na mão que eu já sei onde é que tem uma vila Calma, calma, calma Calma, calma Calma aí Tô chegando, tô chegando Ai, que bonitinho, passarinha Quero ter uma Macalopsita Mas vamos Ai, eu quero Mas depois a gente pega Tá bom É pra aqui, ó Na savana Então, bora lá, né? Eita, peraí que o Mobzen tá bem no lugarzinho onde é que pula Ai, Madre Mobzen só atrapalha, gente Ui Nossa, gangue de zumbi ali Zumbi Mobzen Sem medo Uhul Eu tô nadando aqui Também tô Não toque em mim E chega pra lá Sai fora daqui Que eu quero passar Quem aí já assistiu o Spirit? Me deixa correr Quem aí já? Bota aí nos comentários Porque eu sou muito fã do Spirit Só que tiraram da Netflix, né? Socorre! Gangue de zumbi! Socorre! 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 Creeper! 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 Explode! Explode! Vai! Explode! Explode! Vai! Fica dentro dos matinhos Mob não te vê Dentro desses matos grandes Sabe? Ai Eu tô aqui dentro Vai! Se esconde aí dentro Socorre! Socorre! Vai pra dentro de uma casa Vai pra aquela casona maior Sabe? Só vai pra lá Só vai pra lá Vai! Caricare! Qual? Qual? Vem! Só vem! Me segue! 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 Eu nem sei pra onde que a gente tá indo Mas tudo bem Cadê tu? Só corre! Cora! Vim logo! Ai! Eu dei um zumbi! Vim! Oi gatinha! Tudo bem? Você é muito linda Vim! Vim! Nossa casa é maior Essa casa tem um buraco, né? Mas tudo bem É só ficar no shift Vim! Só ficar! Eu tenho um mini zumbi! Você morreu! Agora eu parei lá Olha aqui Pera aí Deixa eu botar aqui Pronto Agora você digita Barra kill Deixa eu botar uma madeira Aqui nesse buraco É que você tem que digitar Barra kill Mas eu fiz Não fez não Eu fiz Não é desse lado É do outro lado Que tem que ser o barra kill Por isso que não deu certo Tem um baú aqui Eu vou pegar essas coisinhas Tá bom? Depois eu divido com você Meu pai amado Você não sabe digitar Barra kill Deixa que eu digito aqui Pera aí pessoal Ok? Que tá com um probleminha Que digitar Barra kill Pronto pessoal Já estou aqui Tá Olha Tem uma bússola Eu não tinha visto Você pegou a bússola Dá pra me mostrar pro pessoal? Tá Pera A bússola Olha Tem um lugar aqui pra fazer mapa E eu tenho papel Ui Olha só Eu consegui um mapa em branco Ah Olha só como é que o mapa fica Pera aí Deixa eu te dar Olha só Se a gente cria um mapa de novo Olha como é que fica Viu? Por isso que a gente não pode criar outro mapa A bússola vai destinar nosso destino Cadê eu? É que não aparece né Só neste mapa aqui Nossa eu tô em cima de você Tá bom Aqui tá eu e você Pessoal A gente vai esperar amanhecer Eu já volto com vocês Pessoal Olha isso que eu estou vendo Tá Agora vamos explorar Vou ficar com a picareta na mão E eu vou ficar também Vamos explorar as casinhas Pra ver se não tem baú Porque nos baús Eu vou naquela cozinha Tá bom Olha só isso daqui Que top Tem Tem cama Ô vem cá Onde é que eu tô Aqui ó Tô aqui ó Aqui Olha só esse quadro Ai Fazer minha frente Olha isso daqui Não mata o aldeão Vai fechar a porta na sua cara Vem Olha aqui esse peixinho Eu consegui mais um Eu vou pegar Não Não vamos pegar a fornalha né Porque essa fornalha aí É de comida mais rápida né A gente precisa fazer Isso tem Ah tem mudinha de árvore Vamos pegar a bróbora Pega essa cama ali Pra você Qual A cama que tinha lá dentro Ah vou pegar essa vermelha Sim mas essa daí Que eu tô falando né Tem uma laranja Eu consegui uma cela Vamos aqui em cima Mas a cela a gente já tinha Mulher Eu vou nessa casinha amarela Que tem dois andares Qual Uma casa Nossa eu tô nadando no chão Eu tava nadando no chão Sai daí de dentro Sai daí Ô vem cá Vem cá Vem cá Oi eu tô aqui Não mata ele Zumbi 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 Mata 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 Tava dentro de uma casa Tia ele deve ter comido Pepita de ouro Sério Sim E pão E pão Eu consegui três pepitas de pão Ah pepita de pão Vocês já viram a pepita de pão Venha comprar uma pepita de pão 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 Eu não quero carne de porco cru Olha aquele negócio Eu odeio carne de porco Olha aquele negócio Não posso Ah sim sim Deixa aí Não é pra pegar nada dos villagers Tá bom O sino O sino pode O sino pode Meu pai amado Cadê a entrada Ah tá Eu girei tudo isso Pra você fechar a porta na minha casa Não né Achei pepita de ouro também Eu vou pegar todos os pão Que eu ver na frente Por quê Mata as galinhas Um gatinho pretinho Bem bonito A gente precisa Oh Ah eu Tá bom Eu vou pegar essa cama laranjinha aqui Mesmo né Vamos explorar tudo as casas Viu Vamos Temos que roubar É Temos que saque a hora Viva Somos ladrões Achei mais um daqueles quadrinhos lá de peixe Aqui não tem nada de porco Também vou pegar Você quer ver eu nadando na terra? Não Vamos lá Fica aí onde é que tem essa parte da água Tá bom Aí onde é que você tá Fica aí E vem cá Onde é que tem o sino Sabe Não posso Vem cá Eu quero te mostrar uma coisa muito top Coisa de livre Peguei o sino Pequenino sino de Belém Que eu vou tá nadando aqui na água Pra quê? Pra te mostrar E daí depois eu vou nadar na terra Peguei uma semente Não dá na terra Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esmeralda Pega esmeralda E pão Pega pão também Oi ovelha Eu tenho muito pão É eu sei Eu tenho 15 pães Ah eu tenho 7 Nossa quanto pão Pão de minhão Vem logo aqui Depois a gente continua Vem Vem cá Vem cá Ai Eu bati a cara na parede Pode pegar esse villager Eu não tô nem aí Não posso Desculpa villager Vem cá Vem cá Oi oi Ó Ó eu vou nadar aqui na Ó Ah agora não deu Posta Pera aí Ó Tá Agora a gente vai pra outro lugar Essa daqui vai ser nossa vila? Vai Vai Vamos explorar Mas eu sei que tem outra vila Uma vila no deserto Que é bem mais grande Bem mais bonita Mas vamos ficar com essa daqui Olha a ravina Vamos então Vamos ir na ravina Mas tem outra ravina ali pra frente Vem que eu te mostro Ela é muito mais grande do que essa Vixe Sem comparação Eu quero um cavalo Um ovo E ron ron E ron ron Eu vou quebrar o ovo Aqui ó Vem 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 Será que dá pra plantar ovo? Não Vem cá Que tal a gente morar no outro lado Que é verdinho Hein Ou você quer morar desse lado aí Que não tem nada verde? Ah Uau Tá bom Mas vamos lá mostrar os pandas Então pessoal Quando a gente estiver bem pertinho Eu volto com vocês Calma Pessoal Aqui ó Eu mudei o tempo aqui ó Porque tava chovendo muito Muitíssimo mesmo Então ó pessoal Ó Vem ancar aqui ó Pra vocês verem aqui Quer saber eu vou pegar algumas sementes Sabe aquelas sementinhas mais verdes Sabe Só pra eu pegar algum passarinho Sabe Mas eu vou pegar bastante Não tô nas sementes Porque sabe por quê? Porque eles são muito Eles gostam de bastante semente Muitíssima né Então eu vou pegar bastante Aqui Ó Essa semente é minha Que semente? A semente que eu quebrei o matinho ali Bem pertinho de você Foi pra você Não pra mim Tudo bem Pode ficar Tenho mais Pegar bastante semente né Deixa eu ver quantas sementes eu já tenho Cinco Eu acho que dá Vou pegar mais uma Só pra completar seis Eu só tenho Não tô comendo pão Ah tá Três Vamos pegar seis sementes Tá bom? Seis sementes Três Então pega mais três Amo quebrando os matos Pronto Já consegui seis Deixa eu ver se consigo mais Não consegui mais então Tá bom Bora lá? Calma Eu tenho três ainda Tudo bem Ai eu vou domesticar esse passarinho Olha que lindo Posso? Eu vou domar ele Domei Com uma semente Me dá as outras Pera aí né Não Não Vem passarinha Vem 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 Vamos Eu vou tentar Só um pra mim Tá bom Vem O panda Onde? 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 Bambu Bambu Vou pegar bambu Cuidado que ele pode ser agressivo Tá bom? Bem agressivo Ai papagaio Eu te quero também Não Não só pode ter um Eu não acredito Minha última semente Você não comeu Minha última semente Seu passarinho feio Fedido Seu feioso Você não quis Minha semente Ah você é meu Pronto Eu vou ter dois passarinhos E tem um passarinho No meu ombro né Bandinha Oi pastelinho Ah meu lindo Vem Eu vou dar bambu pra você Ó tem dois Passarinho no meu ombro né Ele é meu Não é teu Você só deu bambu pra ele Não é não É que você tá com o bambu na mão Ó meus dois passarinhos loucos aqui Deixa ele aí Vamos Vamos explorar aqui né Vamos explorar Eu tenho dois Eu quero uma capivara Ah meus dois papagaio É capivara Vem meus lindos Os dois são meus Capivara Tá bom Então vamos começar a fazer alguma coisa útil Pessoal Agora eu vou fazer uma crafting table né Porque até agora a gente não tem Ó eu domestiquei dois passarinhos E eu não Porque eu não achei nenhum É verdade E daí É que eles não gostam de você Agora é que eu vou fazer uma picareta Eu vou matar seus passarinhos Mentira Porque eu não posso fazer uma picareta ainda Porque eu quero fazer uma picareta de pedra Então eu vou minerar Vamos Vamos Bora 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 Uhul Uhul Eu já sei onde Calma Deixa eu levar Tá tá bom Vem Vem logo Deixa eu levar pão Maçã Uhul Graveto Esse é meu Brasil Caboclo Tocha 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 Leva stick Tô levando stick Mas eu também tenho bastante madeira né Então qualquer coisa eu uso É só você me dar TP se qualquer coisa né Tá Pronto É barra TP Big Games Espaço Eu tô vendo teu nickname Vem 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 Vamos explorar Aqui ó Já achei carvão Vai pra um lado Eu vou pro outro Tá bom Eu vou pro aquele ali Vai achar um lugar aí pra você Eu tenho Tocha Uhul Eu vou fazer tocha Eu tenho E hoje eu quero fazer as duas novas fornalhas Uma que esquenta minério mais rápido E a outra que esquenta comida Mais rápido O que que você acha? Tá bom Só vão Eu deixei no pacífico Tá bom gente Porque não tava dando Era mob de dia e de noite Sério O meu Minecraft bugou E daí né Não tava mais dando os mobs Não tinham sumindo Só estavam aparecendo cada vez mais O bom disso é que eu tenho um de XP já Tenho um de XP Eu vou ver todos aqui ó Só pra mim Pesquisar aqui O que que eu ia fazer mesmo? Ah tá Eu ia fazer a fornalha Aqui Ah tá Precisa ser na crafting Você trouxe a crafting? Não Ah tá Então vou ter que fabricar outra Bosta Tá bom Tudo bem gente Tudo bem Não tem muito carvão Vou pegar Eu tô com 18 carvão Não acredito Deixa eu ver Eu tô com Eu tô com 19 Tá bom 20 Tanto faz né Agora eu vou botar aqui né É porque a gente precisa Muito mesmo Né Aham Deixa eu ir lá embaixo Onde é que tem as fornalhas Aqui ó Tá bom Vamos ver Pra fazer a fornalha normal Xiii Pedra lisa A gente vai precisar de pedra lisa A gente vai precisar refinar E vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5 ferros E uma fornalha comum Nossa que facinho Essa daqui só precisa de 4 madeiras Qualquer madeira E uma fornalha Que fácil né A outra já é mais complicada né O legal é que quando a gente vai minerar A gente é muito sortuda de ferro Verdade De ferro Nossa Eu ainda tô pegando carvão Pessoal eu vou iluminar aqui né Senão fica muito escuro pra vocês E eu não Quero que isso aconteça Então depois vocês vêm reclamar No meu ouvido aqui Daí não dá né Deixa eu só pegar essa crafting aqui né Um ano depois Eu preciso fazer o machado urgentemente Urgentemente Pessoal Não se esqueçam de dar o seu apoio né Pro canal crescer cada vez mais Uhul E pessoal Não se esqueça de se inscrever E deixar seu like Não é fãidinha? Sim Porque a gente precisa saber Se vocês estão ou não gostando Caso vocês gostem A gente continua Se vocês não gostarem A gente também continua Eu não tenho nenhuma madeira Eu tenho Um monte Se precisar Eu tô aqui Ah Fih Que caverna mais pequena Eu tô achando um monte de ferro Opa Achei mais uma parte dela Tu não achou da manta ainda? Não Se eu tivesse achado Eu não falaria pra você né Tá brincando Eu falaria assim Eu vou teleportar pra você Petey Games Pronto Oi Oi Tudo bem? Tudo Onde que tu tá? Moshimuie What? Aqui ó Deixa eu pegar minhas torchas Quantas torchas você tem? Um monte Eu tenho duas Olha quanto carvão Pega aqui ó Vamos pegar esses carvãos né Vamos Minha picareta tá quase morrendo Minha picareta tá quase morrendo Tururum Nossa eu não peguei nada de pedra Eu vou pegar pedra Tá bom? Bom Vamos fazer assim A gente termina de mineral Acha outra caverna melhor E quando a gente terminar de fazer as coisinhas aqui Eu volto com vocês Porque aqui tá difícil as coisas Começou pessoal E a gente achou aqui né Outra caverna Nossa a gente demorou um tempão pra achar essa caverna né Sim Ali não tem nada Então bora pra cá Vamos lá né Ai meu Deus Tá desperdiçando tochas Não tô não Achei ferro Achei carvão Você pega carvão E eu pego os ferros Tá bom? Não que você não possa pegar os ferros Tá bom? Mas só que agora né Que você achou carvão né Porque a gente não vai precisar de muito né É Eita Nossa queira Tocha se foi Faz bastante tocha E divide comigo Tá Tá bom né Vamos embora daqui Porque acabou A gente não tem sorte com caverna Fia Oxente Ali ó A gente passou por um ferro Dois na verdade Tava no teto Três Quatro na verdade Na verdade Na verdade Cinco Seis Passamos por seis ferros Sabia? Eu sabia Pega a tocha Não posso Tudo eu Tudo eu Sim Tudo você Tudo você Que isso? Eu não sei Socorro Vamos observar bem Pra ver um lugar Que pode ter outra caverna Me teleportei Para uma pessoa Eu não sei quem foi Eu sei Pra mim Nem te conheço Pois eu te conheço Então perdi a memória Gente Entrega A Cid A Cid Tá bom Vamos Não tem nada Não tem nada Nessa caverna Aqui Carvão Carvão Tá Então bora voltar pra casa Bora Eu vou digitar um barraquil Eu não vou Eu não vou Eu não vou Põe 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 Pipoca Na panela Vem logo Garota Caramba Que eu preciso De muito cavão Pra mim Eu vou botar aqui Né Quantos de XP você tem? Eu tô Dois Eu também tô Dois Tô indo Pro três E daí Vem cá Que eu vou te dar Uma crafting Vem cá Na minha casinha Tchau Eu tenho um tec Mais dois Do que? Ó Eu vou te dar uma coisa Pronto Fala Me dá aí Tu 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 Ai Ai É Você também quer ver Ó Faz assim Pega madeira Pega Quatro madeiras E não refina E vem cá Tá bom Ok Então tá bom Tá ok É que eu vou precisar Fazer duas Pessoal Duas fornalhas Não é uma Pra mim Nenhuma Pra vocês Tá bom É duas Uma Que esquenta Coisa E outra Que esquenta Coisa É isso aí Mesmo Tá Deixa eu separar Aqui né Eu preciso de madeira Quantas? Eu só preciso de quatro Mas sem refinar Quatro? É não dá Não dá Tem que ser Com a madeira Daí você joga Aqui pra mim Tá bom Porque eu não posso Sair do crafting A Liamo Ela não anda Com a cela Tá bom Não adianta Nem tentar Vem logo Vem Logo Por favor Tá Pegou as madeiras? Não Que tipo De madeira? Qualquer Madeira Tá Joga aqui Que eu não posso Sair do crafting Então você vai ter Que jogar Pra mim E tem que ter Quatro madeiras Tá bom Não pode ter Mas tinha Quatro No meio É claro né Se você não tivesse Botado ela no chão Vem logo Criatura Ah Vai você lá Então Pronto Vem cá Joga aqui pra mim Opa Não eu sei que você Fez de propósito Não eu ia Aham Eu achei que era Só vai Logo dá É que eu achei Que era Não ligo Mas eu ligo Tá bom Eu não vou te dar Nenhuma das fornalhas Não 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 Tu vai me dar sim Eu tenho Eu tenho ferro Aqui eu tenho Eu também tenho ferro Não Eu tenho Carvão Eu também tenho Você me deu os carvões Que você tinha também Eu te dei três só Não faz diferença Já temos um defumador Pra esquentar a comida Mais rápido Então vem A gente não vai deixar Na casa de ninguém Tá bom A gente vai deixar aqui Vai ficar tudo Desse ladinho Aqui Coloca pros mobis Aparecer Mas vem cá Pra gente terminar O vídeo Então é isso pessoal E eu espero muito De coração mesmo Que vocês estejam gostados Eu sei que foi um pédio Esse primeiro vídeo Mas é o primeiro vídeo Então tem que ser pédio mesmo Tem que ser pédio mesmo Então Até o próximo vídeo Tchau E não se esqueçam De fazer essa parte Tem que se inscrever E deixar o seu like Tá Não sei porque Eu cantei isso Mas tudo bem Tchau